Eu não vou aqui comigo, não vem comprando, né? Eu não vou aí, então, é? É só um ralho, é? Arranos de nós! Oh 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 oh! Oh oh oh! Oh oh oh! Oh oh oh! Até a parede coroa. Mas fica um rabi em cima manual, fulgate! O que é isso? 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 O que é isso?